E nesta semana, a agência de checagem aos fatos enviou um e-mail para a redação da Revista Oeste informando que trechos de vídeos da revista foram incluídos num, abre aspas, especial investigativo que reuniu conteúdos desinformativos ou golpistas virais, fecha aspas. Augusto Nunes escreveu um artigo para essa edição de Oeste em que mostra que todo detetive de agência de checagem quer ser, quando crescer, mais um jornalista investigativo que nada apura. E vou pedir para o Silvio Navarro para ler um trechinho para a gente. Muito bem, Paula. Eu até gostaria de ler o artigo inteiro, mas você, nossa chefe, disse que o tempo está exíguo. Veja só, convido a todo mundo a procurar os nossos assinantes nesse artigo. Talvez o que tem de melhor nessa edição da Revista Oeste. Paula, o Sherlock de picadeiro, né? Diz o Augusto, todo jornalismo é investigativo. Notícias sem apuração é como texto sem palavra, não existe. Por muitas décadas, pareceu-me claríssimo que não se pode separar os profissionais da imprensa entre os que investigam e os que nada apuram. Sempre houve bons e maus perseguidores da verdade, mas todos os que exercem a profissão são jornalistas investigativos, certo? Não no Brasil. Decidiram, em 2002, os fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Abrage, um clube reservado a jornalistas investigativos com o J e o I em maiúsculas truculentas, como nas manchetes de tabloides sensacionalistas europeus. O silêncio cúmplice da Abrage, o fanatismo dos sindicatos lulistas e a covardia dos que se ajoelham diante de patrulhas ideológicas geraram o filhote repugnante autodenominado agência de checagem. Conheço boa parte dos que chefiam esses aleijões. O fracasso nas redações os reduziu a carrascos da informação. Os farsantes perdem por ignorar que os fatos, embora frequentemente pareçam agonizantes, sempre prevalecem. A verdade não morre. Muito bem, né? Paula, o artigo, repito, é brilhante. Eu acho que o Augusto talvez vá comentar um pouco sobre o artigo, mas eu digo mais, esse final deste parágrafo que eu li é a verdade absoluta, Paula. Essas agências de checagem no Brasil, eu creio que no mundo afora, mas no Brasil se tornaram patrulheiros da informação. É uma espécie de tentativa de tutela da liberdade de pensamento. É uma espécie de tentativa de redoma do pensamento único. O monopólio da verdade. Pois bem, eles não estão muito preocupados com os fatos. Não se detém aos fatos, Paula. Eles estão muito mais preocupados, isso sim, em agradar essa classe virtuosa, progressistas. A maioria estão no governo. Os outros estão nas redações da velha mídia, do consórcio da imprensa, onde um dia eles já passaram, mas não conseguiram permanecer lá. E hoje são frustrados, vivem de rancor. E é esse o trabalho que eles praticam. É a amargura. Augusto Nunes, parabéns pelo artigo. Mais uma vez, agora ao vivo. Obrigado. Está excelente, imperdível. E é importante a gente explicar aqui para a nossa audiência, que está nos acompanhando, e para quem chega agora, a revista Oeste, a redação recebeu um e-mail da agência de checagem aos fatos, de uma reportagem, como é que é, um especial investigativo, que reportou vários trechos aqui, inclusive, do nosso programa Oeste Sem Filtro. Uma coisa admirável, né? Chegou, desembarcou, como eu conto no artigo, na redação da Oeste, perto das sete da noite de quarta-feira, um texto, um recado, que veio pelo... Aos fatos. Não, mas ele veio por e-mail, e começava assim, prezados, primeira linha. Prezados quem? A pergunta que eu fiz, né? Está dirigido a quem? Então, eu já não entendi nada, e hoje eu fiquei mais perplexo ainda, porque eu fui adicionado para saber o que significa prezados. É assim, amados, queridos, e tal. Então, vindo de uma agência de checagem, das duas, uma, ou está mentindo, né? Ou está fazendo uma conciliação aí com os que querem derrubar, tentando uma conciliação com quem, na opinião deles, quer derrubar o governo, é fascista, então não bate, prezados, só. Aí vem um deserto de vírgulas, aí dois parágrafos que não têm vírgula, dizendo basicamente o seguinte, olha, ele foi lido pela primeira pessoa que viu esse documento, repito, na Oeste, perto das sete da noite. Aí, eles diziam que tinham feito um... Como é que chama? É o... É o especial investigativo. Especial investigativo. Falei, o que é isso? É uma composição à vista de uma gravura? É algum teste para o ingresso num escritório de detetive? É o quê? É um trabalho escolar? É isso aí. Eles fizeram um especial investigativo. Porque quase 700 conteúdos eram golpistas e desinformavam. Isso eu estou melhorando o português, porque o deles é indigente, totalmente. O melhor era o prazo que eles davam. Então, eles diziam o seguinte, que se quisessem responder, o prazo era para sete da noite da quarta-feira. Quer dizer, chegou, o aviso é para você responder já. Há dezenas de acusações que eles não diziam quais eram. Não tinha nenhum vídeo acompanhando aquilo. Não tinha nenhuma acusação explicitada. E terminava sem remetente. Não tinha destinatário. Começava sem destinatário e sem remetente. Porque eles terminaram assim, equipe aos fatos. Aí eu já ia jogar no lixo esse negócio quando eu vi abaixo um convite assim. Se você encontrar algum conteúdo desinformativo ou de viés golpista, uma coisa desse tipo, fale com a Fátima. E aí eu já ia ligar para a Fátima, mas não tem o telefone da Fátima. É uma figura misteriosa, porque é ela que recebe essas denúncias dos informantes. Então, eu escrevi esse negócio e disse ali o que é informativo. Disse isso que o Silvio Léo, muito obrigado pelas menções que vocês fizeram. E disse o seguinte, basicamente, você vai trabalhar, vagabundo. Pode ser resumido o negócio. Porque eles hoje divulgaram... Eu fiquei sabendo que eu faço parte desse grupo de desinformantes golpistas. Por a Ana Paula também, Silvio também, claro. Porque nós aparecemos em alguns vídeos dizendo... Em vídeos que são praticamente invisíveis, de péssima qualidade. Inaudíveis, não dá para entender o que a gente está falando. E são declarações, falas nossas deslocadas, sequestradas do contexto. Então, eu não entendi nada daquilo. E eu termino dizendo o seguinte, olha. Vou procurar a Fátima. Agora, para dar o seguinte recado. Cai fora dessa agência. E não fique com essa turma aí, porque você vai perder o emprego. Essas agências vão morrer de cretinice investigatória. Ponto. Agora, aqui eu quero aproveitar para pedir de novo que vocês, que nos acompanham, sempre reajam outra vez, para a gente elevar mais ainda as assinaturas e dar outra resposta para essa turma. Porque eles não vão deter a gente. De jeito nenhum. A Jovem Pan demitiu os jornalistas que prezam a liberdade de imprensa. Nós viemos para o Oeste, já estávamos aqui. Viemos para o Oeste para continuar falando. Começamos com a Oeste Sem Filtro, esse programa. Vocês reagiram imediatamente, porque já passamos os pingos no primeiro dia. Fomos desmonetizados. Vocês garantiram, porque é o que nos dá sustentação financeira, vocês garantiram outro aumento espetacular de assinaturas. O desmonetizado, depois de desmonetizado, deixaram de publicar. Nós fomos para o Rambo e continuamos. Está batendo recordes. E agora, vem essa agência de checagem, formada por fracassados. São caras que policiam jornais. Antigamente, os jornais apuravam o que se passava fora. Depois veio o Ombudsman, que apura depois o que saiu no jornal. Parênteses, eu fui convidado para ser o Ombudsman, o primeiro convidado. E aí, quando me explicaram que eu, no dia seguinte, deveria apontar os erros do jornal, eu perguntei o seguinte, não é melhor eu apontar na véspera, enquanto está sendo feito? Não no domingo? E aí, a conversa foi parando por aí com os diretores da Folha. Voltando ao nosso caso. Agora, tem os caras acima do Ombudsman. Eles, jornalistas fracassados, censurando os outros. Os que deram certo. Eu peço a vocês que reajam de novo. Vamos subir mais ainda o número de assinantes, que já é espetacular para uma revista que completa três anos. Agora, uma revista digital. E a melhor resposta a esses censores são moleques que não serão nada no jornalismo e veteranos que nunca foram nada no jornalismo. É isso. A agência de checagem. O Augusto, o Silvio acabou de lembrar aqui que a tal da Fátima é a robô-checadora da agência de checagem. Então, eu conversei com um robô. Eu iria conversar com um robô. É. Você vê que eu escapei do ridículo. Olha como eles escrevem. Não, mas olha como elas escrevem. Ela é a voz dos projetos de inteligência artificial e automatização de checagem do Aos Fatos. E se botar uma inteligência artificial conversando com essa Fátima, ela não resiste a três perguntas. É a criatividade extrema, porque é de fact-ma, fact-machine. Ah, está vendo? O Silvio Navarro, eu falei ainda, viu? Ana Paula, tinha aquele programa aqui, vocês são muito jovens, talvez não lembrem. Tinha um programa que se chamava O Céu é o Limite. E a pessoa ia lá, o candidato, e falava assim, eu quero responder sobre os Beatles. E o apresentador ia fazendo perguntas cada vez mais difíceis. E o cara respondia, chegava perto de um prêmio imenso, às vezes não conseguia. Eu ficava fascinado com aquilo. Aí eu conheci o Silvio Navarro. E depois da nossa convivência, eu falei que o meu sonho, falei para ele outro dia. O meu sonho é que alguém volte com esse programa. Eu vou propor ao Jairo Leal, nosso chefe aqui. Sim, e eu sou o agente do Silvio Navarro. Eu vou lá apresentá-lo. E o apresentador pergunta aí, o Silvio Navarro, ele vai responder sobre o quê? Aí eu vou dizer, tudo. Sobre tudo. É isso, tá aí. Ele sabe até quem é a Fátima. Alguém é meu amigo. Quem é a Fátima. Ana, quer comentar? Nós estamos em alguns trechos do tal especial investigativo. Olha, em relação a essa turma, dessas agências de checagem, eu até escrevi um artigo na revista, acho que o ano passado, que eu acho que retrata muito bem essa gente, que era, não sei se vocês vão lembrar daquela história das duas patinadoras americanas que estavam para se classificar para as Olimpíadas, né? E representando os Estados Unidos. E tinha uma que era a queridinha dos Estados Unidos, ela era muito disciplinada, ela era bonita, ela tinha todos os patrocínios, ela tinha uma boa retórica, uma boa oratória, ela dava excelentes entrevistas, era a queridinha da América. E a outra não era, assim, tão bonita, tinha bons resultados, mas o pessoal criticava muito. Enfim, para tornar a história mais curta, o que a feinha fez com aquela que sempre aparecia mais depois que a feinha não conseguia passar os resultados, da bonita, da que o público gostava? Ela encomendou que alguém fosse lá com um taco de beisebol e desse uma tacada com um taco de beisebol no joelho. Porque só assim que a bonita, a que tinha os patrocínios, a que falava bem, a que tinha conteúdo, a que tinha uma relação orgânica com o público, só assim para derrubar aquela que poderia trazer uma medalha para os Estados Unidos com um pacote completo. Então, eu vejo essas agências de checagem ou alguns jornalistas militantes olhando para a revista Oeste da mesma maneira, doidos para dar uma tacada de beisebol no joelho da revista Oeste. Porque não é possível. A gente censura, o público vai lá e apoia. A gente desmonetiza, o público vai lá e apoia. A gente faz com que eles sejam demitidos, o público vai lá e apoia. Porque aqui, Paula, Silvio e Augusto, aqui a gente não subestima a inteligência da nossa audiência. Aqui existe uma troca. Existe uma resenha boa, diária. Olha, isso aqui é o que está acontecendo lá fora. Agora vamos comentar o que nós achamos. O que o outro, a imprensa carcomida faz, é a reinvenção dos fatos e dizer para a audiência. Vocês são burros, vocês são ignorantes, desclassificados. Até o próprio discurso do ministro Alexandre de Moraes. Vocês não têm a capacidade de separar o que é falso e o que é verdadeiro. Então, o Estado tem que interferir nas plataformas digitais para que vocês não corram o risco de serem enganados pelos olhos de vocês. Não acreditem nos seus olhos. Acreditem em mim. É isso que eles fazem. Para finalizar, acho que não custa lembrarmos que em 2021 a revista Oeste venceu uma ação contra essa agência de checagem aos fatos. E eu acho que vale a pena ler um pedacinho da decisão do juiz Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Cível de São Paulo, que determinou que a agência de checagem aos fatos excluísse os textos em que qualificava de fake news duas reportagens da Oeste. E aí ele diz o seguinte, abro aspas, tem todo o direito jornalista de informar fatos distintos de outro veículo jornalístico e de discordar, debater ou contradizer o conteúdo de determinada matéria já publicada. Isso é absolutamente próprio de qualquer regime democrático. O que se vê, contudo, nas publicações de autoria da requerida é que o jornalista foi bem mais além. Ele não apenas discordou da informação contida nas publicações da autora, como também já lhe atribui caráter de falsidade logo no título da reportagem, com o nítido propósito de retirar-lhe a credibilidade perante os leitores sem a mínima cautela. E aí ele finaliza, o tom adotado é mesmo agressivo e toma para si o monopólio da verdade do conteúdo tratado como se qualquer outra reportagem em sentido diverso fosse genuinamente mentirosa. E aí eu acho que, para finalizar esse nosso papo sobre esse assunto, um pequeno parágrafo desse espetacular artigo do Augusto que diz o seguinte Às vezes, o lado escuro parece perto da eternização do poder, mas acaba perdendo. Os farsantes perdem por ignorar que os fatos, embora frequentemente pareçam agonizantes, sempre prevalecem. A verdade não morre.